A inteligência artificial é uma ameaça para a humanidade? Para o relacionamento de Mia Dils já está sendo. Ela é uma digital influencer, que num aplicativo de vídeos curtos, ela já soma mais de 5 milhões de seguidores. A Laura tem apenas 22 anos e contou para os seus seguidores como usou a inteligência artificial para clonar a voz do seu namorado. E assim, ela ligou para o melhor amigo do seu namorado. E ela acabou descobrindo uma traição. O melhor amigo do seu namorado estava crente que estava falando com o namorado da moça e acabou entregando que na noite anterior o cara havia bebido bastante e acabou beijando uma garota na frente de todo mundo. Mas enfim, esse negócio de clonar a voz é algo muito sério. E também é preciso ficar ligado, pois bandido pode usar essa mesma técnica para poder, como por exemplo, pedir dinheiro para os familiares e amigos. Então, todo cuidado é pouco. Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.